Olha, a doutora Paula, e ao meu personal, e a minha dedicação, principalmente... E aí? Ó pra isso. Ó pra isso. Deixa eu coisar aqui, que eu tô me curvando, se dá pra mim melhor. Ó. E aí? Tá muito feliz. Ó. E aos maridos, deixa de ciúme besta, porque é a fruta que a mulher de vocês gosta, eu tenho aqui em casa, viu? Tem um pé, inclusive. E outra coisa, pra que não dá uma dinha, é que nos grupos do seu atrizar tem coisa bem pior. Eu tô muito feliz comigo mesmo, porque tô com a minha autoestima lá em cima. É, toda a vida que você vive aqui, já parecendo com a barriga mole, barriga mole, barriga mole, entendeu? Não quero, não quis, corri atrás, tô malhando faz quatro meses seguido, porque esse negócio de chip, se você não malhar não adianta nada, pelo contrário, você vai engordar, porque ele dá vontade de comer. Então assim, corri atrás quatro meses, quero mais, quero trincar minha barriga assim, certo? Não vou ser o cara do fitness ficar falando pra vocês, não passo a receita de nada. Não, não fico dizendo, treine isso, treine aquilo, faz o que você quiser, você se sentir vontade, você tá bem com o seu corpo, ok? Eu não tava bem com o meu, eu vou viver atrás. É aquela história, cada um aceita o corpo que quer, eu quero correr atrás sempre da minha melhor edição. E eu, né? Tô nem aí. Você se tá feliz, meu amor, bora, bota o pé na estrada, esteira, correr, malhar, todo dia aqui em casa eu flexão, faço minhas, mesmo quando eu não vou pra academia, eu fico aqui. É um saco, é um saco, eu detesto, eu detesto. A minha filha tá aí comendo meus hambúrguer, torta e a direita, certo? Mas não, não, porque a vida cobra é da gente, eu subi uma escada, eu ficava fegante, eu novo, entendeu? Eu subi uma escada, dançava um pouquinho, ficava... Não, minha filha, essa era a vida, tá de nada. Eu ia fazer meu show, né? Eu tava fazendo show, dava uma dançada, ia apiar o povo, e ia tomar água, aí a piada não vinha, porque eu tava fofão. Não, jeito nenhum, quero ser gostoso. Eita, eu tô lascado, todo mundo que me para, todo mundo que me para dizendo que eu tô bem. Eita, eu tô lá. Eita, eu tô lá.